Música Falta dois dias para o show Passagem de som hoje Montagem do palco Baita sol lá no palco Até tem um guarda-sol ali Ali é o mar, o canal do mar Hoje já teve ensaios, mas hoje é o primeiro dia de palco Olha o jeito que eu vim para a passagem de som Tirei como vim de calça E agora acho que a gente vai para o palco para valer A gente era para entrar no palco já Mas eu estou aqui atrás do palco Dando um migué aqui para terminar meu picolé Vou ficar naquele sol lá nada Minha passagem de som aqui Com direita guarda-sol por causa do sol Se eu falar ninguém acredita Bora passar o som Microfone já posicionado Outra parte do microfone já na cinta aqui As partes no jeito Edu Chaimbrun, baterista Passando o som para o show 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL